Vamos para o jogo das lacunas? A primeira lacuna sempre enchida é O melhor jogo da ida das quartas de final da Champions foi O... Que pergunta! Quem diria que ia ser fácil? Real Madrid e Manchester City É fácil responder isso, cara Um dos maiores jogos da história da Champions, cara Calma aí Da Champions? Opa! Tá vendendo? PSG e Barcelona? O André falou Real Madrid e City Sensacional Ah, mas e o Arsenal e Bayern? Real Madrid e City? É, Real Madrid e City Todos foram pica, mas Real Madrid e City O narrador de Arsenal e Bayern também transformou o jogo Em uma magnitude fantástica Se eu pudesse... Cara, assim, jogo jogado Jogo jogado Eu acho que foi Real e City Arsenal e Bayern PSG e Barcelona Dortmund e Atlético de Madrid Acho que a ordem é essa Eu não vi tudo Mas vi bastante ainda Não deu tempo Vou acabar de ver tudo Mas eu concordo com a ordem do... O que eu trouxer é feio É piada Vocês estão muito concordando, hein? Eu esperava mais embate de vocês aqui Vai ser coisa de apresentador Diretor de Jornal da Sporting E o confronto com o favorito mais destacado? Também Ô produção, vocês já foram melhores Pô, é evidente que é o Barça, né? É O Barça é o mais favorito? É o único É o único favorito É porque ele tem aquilo que eu disse Da dupla vantagem, né? Ele é o único que venceu É o único favorito Ele pode empatar jogando em casa É que o fator MAP me pega um pouco também Pois é, eu não sei se eu confio Mas ele jogou mal Em tese Em tese é o Barcelona Mas, por exemplo, eu acho que o City perder em casa Eu acho muito difícil Mas, por exemplo Só tem um clube que é capaz de ganhar do City Não é favorito? O adversário dele Podendo empatar lá no Signal 8 na Parque? Mas é difícil Eu acho que não confio também Outro que eu acho muito difícil perder em casa Pode até não se classificar nos pênaltis Mas eu acho difícil o Bayern perder em casa Eu acho difícil Pode acontecer Eu acho difícil O quê? O Bayern perder em casa É um vagabundo, formiga Poxa É um vagabundo É suave, então O Bayern perde em casa direto É o que acontece toda hora, assim O Bayern, nessa temporada? Não, mas tudo bem Não, mas nessa temporada Perdeu em casa seis vezes Na Champions Perdeu quantas? Ah, na Champions É o Donnarumma ou o Inverso? Mas até então o Arsenal também não tinha perdido Mas assim Se tu tiver que botar um dinheiro Não tinha tomado gol Que vai fazer falta, tá? E quem vai passar? Tu bota no Barcelona Toda vez mesmo, né? Pô, Barcelona Que que é isso? Calma, calma Nem meio dinheiro Você coloca o dinheiro no Barcelona ou no City? No City Eu acho que eu boto no City O quê? O dinheiro pra Barcelona Um dinheiro que vai fazer falta Aposta Vamos lá Ah, né? Então a pergunta da produção Não foi tão clara assim, né? Minha origem Betting Eu vou de Embora seja Betting Eu sou o Muro Betting Eu vou de Barcelona É, cara Eu acho que na teoria É o Barcelona mais chute Mas aí as odds são menores também, né? Ah, é Real Madrid E não é só o Real Madrid Porque a Real Madrid Olha o time que tem o Real Madrid Olha a característica de puxar um contra-gol Que é na casa do adversário Fica assim, eu sei que o City não tá jogando a mesma coisa das temporadas passadas nessa altura E o Real Madrid tá melhor do que o Real Madrid Mas, cara, os últimos dois jogos no Etihad É que um foi 4x3 Mas foram um nível de atropelo, assim Que poderia ser 7x0, 7x0 E tem uma coisa que a gente tá esquecendo aqui O City jogou Sem o Kevin De Bruyne Sem o Walker É verdade Pô Tu sabe quantos jogos o City fez nessa Liga dos Campeões Com o seu Prime titular? Nenhum, acho Um Teve um Um jogo da ida das oitavas Foi com todo mundo Que foi a volta do Kevin De Bruyne É humanamente impossível É humanamente impossível Pô Boa Vamos pra próxima lacuna aí, ô diretor Mas não, deu o que aqui? Deu, vocês falaram 2x1 pro City, né? 2x1 pro City, né? E tu, não vota? Não Se não tiver empatado, eu não preciso votar Vai Tá bom E o desempenho mais decepcionante Pra mim é poupa-tempo PSG Pode ser um time Pode ser um jogador Ah, pode ser um jogador Pode ser um jogador Pra mim é um jogador Mbappé do PSG É Kylian Rima que não é a solução É Kylian Mais por mérito da defesa do Barcelona Ou mais por demérito dele Que meio que ficou apagadão Eu acho que as duas coisas Mas tem uma parada dele também Que é, eu acho Uma questão de dependência De espaço Muito grande Num jogo mais compactado Eu acho que o Mbappé Tem tido uma dificuldade De associação E... Enfim Eu acho ele O melhor da geração Da galera que tá hoje aí Pra um novo império Eu acho ele o grande candidato Eu acho absurdo de jogador E é o que pode mais decidir Um jogo sozinho Dito isso Ele praticamente não teve chance E ganhou pouquíssimas bolas No um contra um Os números ruins do jogo O que a gente viu com o olho Os números vão lá e corroboram Mostrando a quantidade de jogadas Que ele perdeu Que ele não conseguiu levar vantagem Fominha ontem, cara Muito fominha Isso aí Então, Kylian Mbappé aqui É, tem que ser E aí, mano Mbappé do PSG Uma rima que não foi uma solução Mbappé do PSG, então, né? Mas mais Mbappé que o PSG Mais que o Haaland, por exemplo? É, o Haaland O Haaland não foi uma decepção Cara, o Haaland foi... É, o Haaland foi mal Mas, cara Os jogos dele tem sido esse Ele teve 20 ações com bolas É que se espera muito mais do Mbappé, eu acho De novo, pra mim O contexto semântico Do termo decepção A gente fez aqui Quem foi a decepção do Paulistão? Perfeito Eu falei, cara Foi o São Paulo Paulistão foi horrível Foi, mas não me surpreendeu O São Paulo, sim Eu esperava mais Então, o Haaland Eu não tô esperando tanto Decepção é aquele que você... Perfeito Eu acho que a expectativa tal Quem mais te decepciona É as pessoas mais próximas Que tu deposita Não é o Zezinho da esquina ali O Haaland, eu sou muito fã dele Formiga chama Haaland de Zezinho da esquina E odeio os haters do Haaland De um modo geral Mas o Haaland tá dando Alguns motivos pra eles É Não é pro Carriger O Rykini também Que esse é um desgraçado Desde 99 Desde sempre Ó, e eu tomei um puxão de orelha aqui De Vitor Lopes, né? Que já chegou lá de sua trilha Do seu trekking de mountain bike E falou Não fale palavrão, por favor É feio Então eu tô aqui, né? Trazendo palavras de baixo calão Para o programa de Vitor Lopes Tanto constitucionalismo Eu recebo Mas é isso que dá Colocar um narrador Um apresentador reserva aqui, né? Eu recebo muito Descambado Ele vai descambar Ele vai reclamação de pais Mas e com razão Os pais Ah, eu vejo com meu filho Eu gosto do seu conteúdo Ou de vocês Mas vocês falam muito palavrão Isso é verdade E às vezes parece natural aqui É foda mesmo Boa, é verdade Mas você sabe que do futebol Eu aprendi tantas coisas Meus filhos eram liberados Para falar palavrão Só em jogo do Palmeiras No estádio E uma vez O meu filho pegou O meu era liberado Para faltar aula em dia de time Isso também O meu também Já era de uma certa idade E agora a sala está liberada também Tá certo Eu fiquei envergonhado Com a palavra que o meu filho fez Em relação a um bandeirinha Embora o meu filho tivesse casal Num impedimento mal dado Ali no antigo paracetado Mas É um fato, cara Nem Aquela coisa do tolerância zero Nem no estádio Ainda mais Porque sobra para quê? Sobra para árbitro Treinador Os cartolas até merecem O jogador Então vamos segurar também Essa aí Essa criança É ninguém mais Ninguém menos Do que hoje John Textor